Vamos falar agora do Flamengo que deu show na estreia do Vitor Pereira, cavalaria, toda a disposição, o time titular do Flamengo foi a campo no Maracanã, 4x1 contra a Portuguesa do Rio, primeiro teste e o Flamengo passou e passou bem, 4x1 no Maracanã, Vampeta, tá aí, Vitor Pereira fazendo a sua estreia, o Flamengo deu show com direito a baile, gol de peito do Pedro no Maracanã, Gabigol também foi às redes, como é que você avalia essa estreia do Flamengo principal na temporada, Vamp? Então, o Flamengo da temporada passada, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Léo Pereira não jogou, nem o Felipe Luiz, né, e nem o El Avião que foi embora, o Rodney. Eu tava vendo a escalação, a gente tava num problema aqui fazendo o Canelada, depois foi pra cara dos gols, né, é portuguesa, jogou com a cavalaria, é de se esperar mesmo, com a esquadrada aí, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, só que eu vendo depois os comentários, jogou de uma forma diferente, né, que com o Dorival jogava com 3, né, mais ou menos, não é mal, 3 e... Era um usando, né. E com o Vitor Pereira jogou diferente, né, tava lendo. Ontem começou com 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Os 2 atacantes mesmo, né, e o Gabigol com o Dorival saía, né, e ficou o Pedro e... Eu tava vendo, porque eu só vi os gols mesmo, mas tinha mais começando com o pé direito, né, porque tem a final aí da Supercopa, né, e botou a cavalaria toda, que teve tempo pra treinar tudo, o Vitor Pereira chegou depois, de se esperar com a goleada mesmo, pelo time que tem. Mauro César, avaliação dessa goleada do Flamengo, deu pra perceber alguma coisa diferente do Dorival Júnior, agora pro estilo de jogo do Vitor Pereira, Flamengo 4, Portuguesa do Rio 1, não Maracanã. Mauro César? Acho que o mais importante do que a goleada foi perceber justamente as mudanças, né, essa que o Vampeta destacou, né, o time jogava com losango no meio campo, né, Thiago Maia era o primeiro volante, o Everton Ribeiro por um lado, o João Gomes do outro, o Arrascaeta mais à frente. Ontem o time jogou duas linhas de quatro no começo, né, Varela, Fabrício Bruno, não jogou o Leal Pereira, que sentiu lá uma lesão, lá um desconforto, alguma coisa, Davi Luiz e o Ayrton Lucas, aí depois Everton Ribeiro, Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta pela esquerda, Gabigol e Pedro. 4-4-2, muito claro isso no desenho tático do time no primeiro tempo. Claro que os jogadores não ficam amarrados naquele setor do campo, né, circula, venta, vem pro meio, abre pela ponta, enfim. Depois ele foi fazendo mudanças, e aí o time foi mudando de sistema de jogo, né. Saída de bola também, teve variações, houve um momento no segundo tempo que ele tinha o Thiago Maia abrir pela direita, o Fabrício Bruno ficava por dentro, e o Davi Luiz pela esquerda, e aí fazia a saída de bola com três, e os dois laterais subiam, já era o Mateuzinho que estava jogando. Varela, lateral direito mais marcador, guarda a posição, forma ali na linha defensiva. Entra o Mateuzinho, é um outro estilo, jogador que busca mais a linha de fundo, fez até o cruzamento, uma boa jogada, né, um passo até do Gabriel, pra ele, profundidade ali, buscando a linha de fundo, ele cruza o Thiago Maia e fez o quarto gol assim. Ou seja, teve claras mudanças e diferentes maneiras de jogar. Então acho que isso foi o mais importante. Com algum tempo de treinamento, não foi muito, deu pra perceber que o Vitor Pereira mudou já o estilo do jogo, o desenho do time, ele parte de uma outra formação tática, preservou os dois atacantes, o Gabriel e o Pedro jogando junto, o Gabigol continua circulando, dando o passo, vindo buscar o jogo, e o Pedro fica mais na área, e mudou durante o jogo, quando entrou o Marinho na direita, e o Cebolinha pela esquerda, depois usou o Vidal, não usou o Vidal como segundo homem de meio campo, algo parecido, usou o Vidal como meio mesmo, o Vidal jogou lá na frente. Dado o momento, tinha Pulgar e Thiago Maia, os dois volantes, o Pulgar fazendo a saída de bola, depois Marinho, o Vidal e Cebolinha, e o Gabigol com um ataque, o Pedro já tinha saído. Ou seja, o time mudou, umas três ou quatro vezes de formação tática, maneira de fazer a saída de bola, durante o jogo. É um laboratório, claramente, e ele falou na coletiva, o técnico, que vai fazer, vai escalar o time mais forte possível, em mais jogos, para preparar a equipe do dia 28, no jogo contra o Palmeiras, um sábado, o último sábado do mês, em Brasília, pela Supercopa do Brasil, e depois tem a viagem para o Marrocos, para jogar contra um adversário ainda não definido, na semifinal do Mundial, e se passar, provavelmente, enfrentar o Real Madrid, no dia 11 de fevereiro, dia 7, 11, o Flamengo joga, o Real Madrid joga dia 8 e dia 11, e isso se os dois vencerem, claro, os seus jogos na semifinal. Mas acho que o mais importante foi nem o placar, poderia ter sido, de repente, sei lá, perdeu 500 gols, gama de 1 a 0, mas foi ver que já tem uma coisa acontecendo, o técnico ficou contratado para isso, e é muito claro que já tem algo acontecendo, e esse adversário ele conhecia, porque no ano passado, o Corinthians enfrentou a portuguesa na Copa do Brasil, não venceu lá em Londrina, manda a portuguesa mais ambiente corintiano, e só garantiu a classificação no jogo de volta aqui em São Paulo, então já conhecia a portuguesa, que curiosamente enfrentou o Corinthians no ano passado, que é muito raro, o Corinthians jogar contra os pequenos times do Rio, mas a Copa do Brasil provocou esse confronto em 2022. Está aí, portanto, o Flamengo dando show, o Flamengo já começou a temporada atropelando, e nós temos aqui o Vitor Pereira, ele falou sobre a qualidade da equipe do Flamengo, sobre esse primeiro jogo contra a portuguesa do Rio, você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes, vamos conferir a palavra do Vitor Pereira aqui na Jovem Pan. O jogo para o primeiro jogo, naturalmente, tive que tirar algumas anotações para corrigir, porque isto é um processo, para ir melhorando, para ir melhorando, mas para o primeiro jogo gostei essencialmente da personalidade, a personalidade da equipa, mas isso eu já conhecia do ano passado, uma equipa serena, uma equipa serena, com bola, com bola, uma equipa que sabe ter bola, uma equipa de momentos de qualidade, momentos de qualidade ofensiva, tivemos bons momentos também, alguns bons momentos de pressão bem feita, de qualidade defensiva, mas temos que pegar nestes momentos, e ir perdurando, fazê-los crescer no tempo, portanto, em relação à torcida, não sei o que dizer, que 51 mil torcedores, num domingo à tarde, com sol e com praia, para irem, portanto, só mesmo com muita paixão, e de facto, é uma torcida apaixonada. Está aí o Vitor Pereira, o Mauro, ele falou, a gente está começando esse trabalho, para um primeiro jogo, está legal, está bacana, mas tem coisas que a gente precisa corrigir, quais são essas coisas? Talvez aquela falha no gol, da portuguesa do Rio, o que o Flamengo precisa ajeitar nesse time, já que vai ter no dia 28 de janeiro, o Palmeiras, e ainda tem Mundial de Clubes, tem agora, Recopa Sul-Americana, neste primeiro semestre, o próprio Campeonato Carioca, quatro títulos que o Flamengo tem para disputar nesse primeiro semestre, Mauro César? Eu acho que o gol nem é o caso, o gol foi uma falha individual do Ayrton Lucas, que estava até jogando bem, ele teve um momento pinola, lembra? Pinola cabeçando a bola para dentro da área, na final de 2019, o Gabigol fazendo o gol, foi o parecido, ele cabeçou para dentro da área, é erro individual, porque ele estava sozinho, mas estava bem posicionado, o lateral está ali para quê? Para cortar essa bola, ele podia até deixar ela passar, dominar, fazer qualquer coisa, e ele cabeçou para o centro da área, então é erro individual, aí é uma questão que acho que não envolve o trabalho do técnico, uma falha específica de um jogador, ele falou também da transição defensiva, do time ser mais rápido na recuperação, na retomada, quando o time volta para tentar recuperar a bola, perde a posse, acho que também a saída de bola pode melhorar, e a circulação da bola no ataque, com o adversário fechado, pode ser um pouco mais veloz, ontem teve alguns momentos, não troca muito lento, mas também o calor ontem no Rio de Janeiro, em alguns lugares, teve sensação térmica de 54 graus, também tem esse aspecto, o desgaste provocado por um calor absurdo, o jogo foi às quatro horas da tarde, às seis horas da tarde aliás, mas ainda estava muito quente, então eu acho que é compreensível também, tem que dar esse desconto, mas acho que vai por aí, acho que é uma questão de melhorar, essa questão da transição, a posse bola mostrou variação, mas ela pode e tem que melhorar, e achei a troca de passes um pouco lenta, em alguns momentos, quando a portuguesa, já no segundo tempo, ficava fechadinho ali, ele trocava passes, trocava passes, sem forçar o passe, para furar o bloqueio defensivo do adversário, acho que isso pode e deve melhorar também, mas são questões absolutamente naturais, ele está treinando o time, há alguns dias, algumas semanas, chegou quando? Chegou no começo do ano e tal, nem duas semanas de treinamento, é muito pouco tempo, muito pouco tempo, o primeiro jogo, acho que o primeiro jogo foi bom, agora ele tem pouco tempo, para colocar o time, em um estágio mínimo, de competitividade, dentro daquilo que ele pretende, para enfrentar o Palmeiras, e depois jogar o Mundial de Clubes, agora ele não herdou a terra arrasada, é bom lembrar, o time teve momentos ruins, no final da temporada, jogou partidas fracas, também muitas vezes desfalcado, bem desfalcado, mas o time foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, na reta final de 2022, ou seja, ele pegou um time campeão, um time que teve bons momentos, com outro técnico, o Dorival Júnior, bem diferente do cenário do ano anterior. Bruno Prado, está aí, o Flamengo, com direito a baile, deu o show no Maracanã, 4x1, a sua avaliação, sobre a estreia do time principal do Flamengo, e a estreia do Vitor Pereira. É um time que tem muita qualidade, então é um time que tem tudo para fazer um grande ano, crescer, o Vitor Pereira vai observando o elenco, claro que ele conhece os jogadores, mas sim, conhece de fora, agora ele está trabalhando com os atletas, ele está testando alternativas, essa formação de duas linhas de quatro, com Everton Ribeiro e Arrascaeta abertos, já foi usada outras vezes por outros treinadores, o Jorge Jesus, na maioria dos jogos, usava essa formação, Arrascaeta partindo mais da esquerda para o meio, o Bruno Henrique mais perto do Gabigol, então tem tudo para funcionar, para dar certo, você tem opções para mexer no time, ele no segundo tempo, até dentro dessas observações, tirou os dois meias, colocou dois atacantes pelo lado, Marinho e Everton Cebolinha, tem o Vidal, que ele deixou claro que ele pretende usar mais avançado, Vidal realmente no atual estágio dele, não vai ser aquele cara que circula todo o meio campo, todo o campo, jogador que sempre foi muito dinâmico, agora é um cara realmente para jogar mais perto de um atacante, ele jogar sem como ele, dois pontas abertas, ele por dentro é atrás de um centroavante, então hoje ele é mais um meia, mais próximo do ataque, do que aquele jogador de meio campo, dinâmico que circula, que aparecia em todas as partes do campo, já está mais velho, já está na fase final da carreira, aí a adaptação lá do direito, Everton Ribeiro é um meia, que vem para dentro, aí o Varela já não vai tanto no fundo quanto o Rodinei, aí você tem que adaptar, ver como vai fazer para ter mais força pelo lado, do outro lado o Ayrton Lucas, quando joga vai mais à frente, Felipe Luiz já fica um pouquinho mais, aí quando tiver Varela e Felipe Luiz, como que vai ser esse apoio pelo lado, dois caras que não vão tanto no fundo, então são detalhes, que o Vitor Pereira vai procurando, tem o Gerson de volta, um excelente articulador, um cara que, de Itarritmo, que chega à frente, um ótimo jogador, o Gerson é mais jogador que o João Gomes, claramente, o João Gomes que está saindo, que foi o titular no ano passado, chega o Gerson, então ganha também em qualidade, mas tem muito jogador bom à disposição, o Flamengo tem um elenco fortíssimo, tem tudo para dar certo, claro que a exigência também é maior, mas o Vitor Pereira tem muita opção boa na mão dele. Vamp, a gente até comentava ontem no Canelada, que o Vitor Pereira agora começa a sua trajetória pelo Flamengo, a torcida do Corinthians não gosta muito dele, e tem que fazer dar certo no Flamengo, tipo assim, tem que fazer esse time jogar bola, jogar bem, vencer os títulos nessa temporada, porque você ser rejeitado pelas duas principais torcidas do Brasil, não é mole, não é fácil. Dá quase 70, 80 milhões aí, no país de 220. 80 milhões? Mais ou menos, né? Assim, é... começou a temporada, tem que pensar no Fernando Lázaro, o Pereira está lá com o time, está aí para disputar quatro títulos, no primeiro semestre, né? O Corinthians está aqui, no primeiro semestre, tem um campeonato paulista, tem que ficar atento, o Corinthians tem que se preocupar com ele, lá o pessoal já está no Rio treinando, já foi, já foi, e vira que segue, né? Só que, o homem vai estar lá no Rio, para disputar quatro títulos, um mundial de clubes, né? Sim. E cá em São Paulo não tem nada disso, né? Começou bem, com o pé direito, ele estava no meio de semana contra o Aldax, né? Na estreia do Campeonato Carioca, que antecipou a rodada, que era, esse jogo contra o Aldax no meio de semana, era para ser na quinta rodada, pelo fato de ter um mundial de clube, ter a Supercopa, o Flamengo joga de novo agora no meio de semana, né? Pelo Campeonato Carioca, e aí a gente vai ver se vai dar, se vai repetir o time titular de novo, porque, para dar mais entrosamento, porque tem um jogo contra o Palmeiras, e depois embarca, né? E a torcida do Flamengo, sensacional, 51 mil torcedores no Maracanã, em dia de sol e praia, no vídeo. Não, estou falando assim, o público, o público da, não pegando só o Flamengo não, aqui em São Paulo lotado também, eu estava vendo o esporte também, lá em Recife, né? O Náutico jogou também contra o Santa Cruz, a média de público dos estaduais, né? Pós-Copa do Mundo, todo mundo, todo mundo indo nos jogos, São Paulo aqui, ontem à noite, a gente fala assim, 40 mil, aí 40 mil pagantes, mentira, entra aqueles lá que ninguém cobre ingresso, nada, tem, olha lá, o Maracanã lotado, 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 o time titular, o jogo no meio de semana, deu 25 mil contra o Aldax, 25 mil, 27 mil, ontem 52, 51, 994, já dá 80 mil em menos de 3 dias, mas acho também que isso é um pouco dessa demanda reprimida, né? É muito tempo sem ver os times jogarem, o torcedor fica com saudade, né? E aí vai no número grande mesmo, nos jogos contra adversários que não despertam tanto interesse, aliás, o Aldax deu bem, eu te falei, né? Pegou reserva do Flamengo, quase empata, perdeu 1 a 0, pegou reserva do Botafogo, venceu ontem por 1 a 0. E vai pegar o Vasco agora, que o Vasco, o time principal está nos Estados Unidos, de repente, se vence o Vasco, faz 6 pontos em 3 jogos, e já se livrou de 3, já se livrou, aí é aquilo que a gente estava falando, que você falou assim, quando você esteve lá no, foi no Senado que você foi, né? Sim. Foi no Senado, aí é aquilo que eu estava pensando, são 11 jogos no Camargo do Carioca, se classificar, se não classificar entre os 4, tem aquele 4 lá que é a Taça Rio, sim. e depois para, só volta o ano que vem, não, para e só voltamos em novembro, sim. Não tem nada mais. Começar a preparar o time para o outro ano, jogo mesmo, só ano que vem. Você pode jogar 11 jogos, um time profissional, 11 jogos só na temporada, se não classificar para aqueles 4 que faz a Taça Rio, pode acabar o ano com 11 jogos, 11 jogos, jogadores que não está em 3 meses. E Mauro, quando a gente fala, por exemplo, desse público no Marquinhos, do público Mauro César, é que agora também temos a participação ilustre do nosso Mauro Betting. Tarde. Mas, Mauro César, quando a gente fala desse público espetacular no Maracanã, de 52 mil pessoas, no Morumbi ontem, o torcedor de São Paulo compareceu, no Allianz Parque, também quase 40 mil palmeirenses, em Bragança, o torcedor do Corinthians, que protestou contra o preço do ingresso, mas também lotou os ingressos lá em Bragança Paulista, só mostra que a paixão do brasileiro é pelos clubes, já que a gente teve um período agora de Copa do Mundo, de torcida pela seleção brasileira, mas eu acho que a verdadeira torcida e a paixão do brasileiro são pelos clubes, né? Eu imagino se a temporada começasse com uma competição mais importante, no caso com o Brasileirão, né? Com jogos de maior peso, depois de uma pré-temporada, para valer mesmo, né? Seria bem diferente, né? Seria bem diferente. Seria mais legal. Como a Pepeta destacou, inclusive em outros estados, só São Paulo e Rio de Janeiro, público bom, públicos interessantes, justamente por isso. O torcedor fica de falta do time dele, quer ver o time jogar. E sempre tem novidade, contratação, técnico novo. E aí, esse período foi um intervalo maior, né? Que acabou no começo de novembro, acabou, parou o futebol, teve Copa do Mundo. Então você teve aí dois meses e pouco até a volta do futebol. Geralmente aqui no Brasil, você termina no começo de dezembro, um mês e meio, no máximo já está a bola rolando. Então teve quase perto de um mês a mais, né? Que é justamente o período da Copa do Mundo, né? De intervalo. Então é um bom tempo sem ver os seus times em ação. Aí o torcedor acaba comparecendo. Não sei se vão manter esse pique aí. Acho que a tendência não é essa, não. O Vasco mesmo, 17 mil pessoas são jogando no ar com o time reserva. E a torcida nem vai ouro no final. Porque a torcida do Vasco está apostando que com a SAF, o novo time, ela vai ter alegrias. Então teve paciência até lá com o time de jovens que entrou em campo e que não conseguiu vencer seu jogo também. Mauro, Betim, muito boa tarde. Boa tarde. Aqui é o nosso bate pronto da Jovem Pan, falando do Flamengo com direito a baile. Show do Flamengo no Maracanã. 4x1 contra a Portuguesa do Rio. E aí, Mauro, está empolgado com o Mengão para essa temporada? Não, pelo jogo em si, embora o jogo tenha mostrado coisas, inclusive, é muito importante a gente não ficar só nos gols, né? Mas os melhores momentos. Teve um lance maravilhoso do Flamengo com o Everton Ribeiro. Quase fez um gol de placa, né? Mais um, né? Como ele já fez pelo Cruzeiro. Inclusive, com o próprio Flamengo. Tantas vezes ele fez também outros jogos. Mas eu queria pegar algo que eu falei hoje, inclusive, no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, que é sobre isso que vocês estão falando. É o maior público do Fluminense num jogo de estreia no Campeonato Estadual desde 84. E lembrando que em 84 o Fluminense viria ser bicampeão carioca, seria campeão brasileiro. Aliás, havia sido campeão brasileiro, né? Porque o estadual terminava a temporada, ele tinha acabado de ser campeão brasileiro, o que levou mais público ao estádio. E também seria tricampeão carioca. O maior público do Fluminense num jogo de estreia no Campeonato Estadual desde 84. Foi o maior público de estreia do São Paulo num jogo como mandante desde 1930. Ou seja, o maior público da história do São Paulo ontem que a gente viu no Morumbi. Foi o maior público da história do Palmeiras em estreia de Campeonato Paulista desde 1916. Foi mais um público gigantesco do Flamengo. Cara, isso é muito legal. Não acho que seja só saudade. Tem saudade? Tem. Mas é muito além. A gente já teve uma grande média de público do brasileiro no ano passado. Agora, com a entrada da Safes, dizendo que os preços estejam caros. É correto. Muito correto. A qualquer manifestação pacífica. Não preciso ir ali em outros campos. Muito interessante. Só que o que fez de novo ontem a torcida do Corinthians. Que é aquela torcida que vai quando ninguém vai. É aquela que faz as grandes festas. E não é só do Corinthians e de outros clubes. É um absurdo. No único momento que o Corinthians resolveu jogar bola, eles acendam os sinalizadores. Eu acho linda a festa de sinalizador no estádio, na rua. Mas, cara, isso é proibido. Não é o caso. Você tem milhões de momentos nas transmissões para mostrar aquilo. Mas, no único momento que o Corinthians resolveu jogar bola, teve que parar o jogo por causa disso. Tem um nome que eu vou ser elegante, diferente dos deselegantes que fizeram isso. Tem mais maneiras de você manifestar não naquele momento. Mas não foi por isso que o Corinthians perdeu. Aliás, não fosse o caso, ele ia perder ainda mais feio. Então, um pouco mais de inteligência e outra coisa. Pensar no todo, não apenas em você. Torcer pelo clube, não pela torcida, é mais importante. Mas, voltando ainda da festa bonita que foi em Bragança, da festa lindíssima que foi no Maracanã. A festa muito bacana, apesar do resultado do Palmeiras-Valianza. E apesar do resultado ontem no Morumbi e a festa maravilhosa que o Santos fez. Claro, qualquer festa para o Pelé é bacana, é bacana um minuto de silêncio todo o campeonato. A coroa no título da Copa Pelé-Paulista é muito bacana. A gente está vendo as imagens aí também. É a Copa com o João Paulo, o gol que o moleque fez para o Santos. É bem. É assim, momento muito legal de torcida no estádio também, consumindo aqui na Jovem Pan, consumindo transmissão de streaming, começando a construção no YouTube, na TV aberta, na TV fechada. Isso é muito legal para o Paulistão e outros torneios também. Muito bacana. Mas eu acho que vai além da saudade de Copa do Mundo. Já é algo que a gente estava vendo no passado, está vendo agora. Ainda que eu seja contra a gentrificação, elitização em estádio, a gente está vendo um processo bacana. O próprio reconhecimento facial que está sendo testado na Allianz Parque já é uma evolução. Enfim, muitas coisas legais. O que o São Paulo fez no Morumbi ao nomear as entradas dos estádios com nomes dos craques bicampeões da América e do mundo em 92 e 93, muito bacana no Morumbi. E ontem é impressionante porque no Morumbi, com uma chuva terrível que caiu pouco mais de uma hora antes, impressionante. De novo a torcida de São Paulo jogando muito mais do que o time. Vamos falar mais do time ou já falamos, eu também não sei, mas enfim. Mas de novo a torcida de São Paulo com motivos muito legais para ter um time melhor. Como o do Palmeiras está em ótimo momento e vai ao estádio. Como o do Flamengo também tradicionalmente vai estando bem ou estando mal. Então assim, é um momento nisso muito legal. Quanto aos jogos, diferentemente do que falou o Van Peit em relação ao Vitória e Itabuna, que foi 4x1, eu estou nessa com o Diperno. 1x4. Cara, primeiras rodadas, você não pode empolgar demais, apesar da ótima atuação e do imenso potencial do Flamengo, nem achar que está tudo perdido, que o São Paulo de novo vai ser a mesma coisa, que o Palmeiras precisa contratar um time inteiro, embora precise de reforços, todo mundo precisa, até o Flamengo. Enfim, calma lá. É muito começo de conversa, mas é muito legal o enorme público que a gente teve na maioria dos estados com os clubes, grandes ou não.